O que é isso, mano? Volta! Vem, vem, vem! Sai! Sai daí, mano! Vai clareando em volta aí! Sai, sai da mata, sai da mata, sai da mata! Cobre, cobre! Vai cobrindo, vai cobrindo aí! Rápido, rápido! Vai, sai, mano! Não sei, velho! Dorte de cabeça, dorte de cabeça! Dorte de cabeça, dor na cara, mano! Nossa, mano, que dor, velho! Deixa eu ver! Nossa, vai! Sai, 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 sai! Vai, 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 vai! Mano, cuidado! Vai, lanterna, lanterna! Vai, mano! Sai, sai, sai! Sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, mano! Vai, vai, vai! Ah, tá parando, né? Não treino aqui! Sai, velho! Sai, sai! Sai da mata! Sai, meu, me abortou! Peraí, peraí, peraí! Agora, arruma um lugar na Kombi aqui, ó! Pro Yuri poder sentar lá! Ou! Tá bem? Tá bem? Vamos lá na frente, velho! O que aconteceu, velho? Nossa, mano! É isso aqui, velho! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Ó, Thor! Vem cá, vem cá, vem cá! Põe ele aí, ó! O que aconteceu aí, Thor? Ela parou também agora? Até a minha parou, mano! Agora tá de boa aqui fora! Pô, vamos olhar aqui, mano! O que foi isso, velho? O que foi isso? Vocês viram? Eu não vi nada, velho! Eu não vi nada! Então, mano, parecia um arranhão, não parecia? Não vi nada, é, mano! Mas ninguém viu nada! Mano, tipo, de relance assim, eu consegui meio que ver ele sendo jogado assim, tá ligado? Olhei meio assim, eu só vi ele voando, mano! Eu grito só, velho! Só o grito só! Só o grito só! A lanterna minha tá apagada, não consegui ver nada! O que será que foi isso, velho? Mano, é as criaturas, mano! É aquelas criaturas que saíram da fenda, velho! Elas tão aqui na mata ainda, velho! Ó, Yuri, como é que você tá aí, mano? Ó, Yuri! Vambora aqui, mano, vambora! Você tá bem? Nossa, mano, tá dando demais, velho! Vamos sair daqui, vambora, mano! Ô, Thor, fica de olho aí, mano! Só a lanterna, voltou? Voltou! Voltou! Ô, louco, o que foi aqui? Ó, do nada, mano, tá ligado? Tipo, eu eei meio que de relance assim, só vi o Yuri voando, mano! Arranhou, mano, arranhou! É escuro, velho! A hora que a lanterna apagou, mano! A lanterna apagou porque era escuro, mano! Nossa, mano! Vamos sair daqui? Vambora daqui, mano! Pau curativo pra gente ir embora! Pau curativo rapidão pra gente ir embora aí, mano! Eu vou arrumar as coisas aqui, mano! Ó, eu vou fazer uma vigília aqui, vai arrumar as coisas aí, mano! Galera, do céu, o que foi isso? O Yuri foi atacado muito rápido! Não deu nem tempo pra gente ver o que que era! Pera aqui, gordinho! Nossa, velho! Calma aí! Não, pô! Vai com calma! Ó, tá todo mundo com o seu azar, velho! Eu tô! Tô! Não, eu não tô não, Thor! Não tá? Cadê? Não sei, mano! Tá sem arma? Ninguém pegou? Ninguém pegou! Ninguém pegou! Ninguém pegou! Ficou no caminho, mano! Ficou lá! Ficou a arma também, velho! A arma é lanterna! Não sei! Tá sem arma! A câmera tá comigo! Vamos voltar! Vamos voltar! Vamos voltar! Rapidão! É só pegar e voltar! É rápido! A gente vai pegar e voltar só! Mano, cuidado! Coisa rápida! Vai! Bora! Vamos ligeiro! Vamos voltar! Vem, galera! Vem! 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 O que que é isso, mano? Vai! Vai! Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Tem mais nada! Não! Consegue levar? Consegue levar? Vamos lá! eu não vou dar uma coisa na terra mas é bom ir para o laboratório ver se infecciona isso daí fazer um curativo aqui mano só para ficar pegando muita bactéria é na hora que o cara voltando aí vai para o laboratório agora vai ser um interno aí é mas vê se infecciona vai saber se tá na terra mano fala curativo vamos para o laboratório tá meio longe mas rapidão eu cheguei lá sai 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 da mata logo sai da mata logo vai vem sai ó parou 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 o oi 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 ai tem que voltar Ele tava atrás de nós, mano A gente tem que voltar lá, galera Você pegar o Thor, mano, ele ficou, velho Ó, Thor Thor Ó, eu vou ir lá, mano Não, espiga, mano Espiga, velho Não, fica aí, ô, Yuri Você tá machucado, mano Não, mano Fica lá, velho Alguém chegou a ser anacóbio, mano Fica lá, mano A gente vai lá atrás dele Não, velho Fica lá, fica Mano, não foi nada Não foi nada Calma, mano Foi só o ranhão Olha só a cara da gente que tá, velho Ó, Thor Tem que ir lá, mano Vamos, vamos Vamos lá, vai Ó, Natan Vamos todo mundo junto, mano Você tá bem? Se você entrar só o 63 lá, mano É pouca lanterna É pouca pessoa, mano Vão todo mundo Sua lanterna é normal? Tá funcionando? Tá funcionando Então vai, bora, bora Vai, vai, vai Vem, 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 vambora Ó, Thor Ô, Thor Thor Ele tava aqui com nós, velho Ele tava aqui, ó Thor A hora que eu cheguei aqui Que a lanterna apagou, mano Ele tava aqui, mano Então ele tava aqui do nosso lado, mano Ó, Thor Mano, você tá escutando? Ó, pera, pera Tá ouvindo? Ó Tá escutando, gordinho É pra lá? É lá a perda dela, né Ó, Thor Ô, Thor Ô, Thor, mano Thor Cadê você, mano? Fala alguma coisa? Não, pode ser no seu Thor Ó, Thor Ó, Thor Ó, tem muito barulho, mano Tá muito barulho aqui, velho Ó, Thor Mano, acho que eu vi o doido Tá onde? Não, não, não Não, não Pra trás da tela Eu vi, mano Eu vi Era um puto, velho Cautela Não, 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 não Cautela Cautela Tor Fala alguma coisa, mano Ô, Thor Dá um sinal pra gente Cadê você? Ô, Thor Ó, não dá pra ver nada, velho Tá bem traca, velho Thor Mano, será que é melhor Separar, velho Procurar ele, velho Não, não, não Pelo amor de Deus Não, não Não, não Como que ele vai achar ele, mano Assim? Não fala nada Não tem barulho nenhum, mano Tô aqui Vamos, vamos juntos Vamos juntos Thor Mano, cadê o Thor, velho É, onde tinha uns caminhos pra passar aqui Será que ele foi pra ele? Não sei, velho Ô, Thor Thor, fala alguma coisa, mano Tem um par de caminho aqui, não Olha aqui, olha aqui Tem um caminho, velho Tem um caminho Tem alguma coisa aí? Não sei, mano Não dá pra andar, tá ligado? Mas tem caminho pra cá Ô, Thor Ô, Thor Tá andando aqui igual o que nós, mano Thor Ô, Thor Ô, Thor Ô, o que que é isso aqui? Ô, colete dele aqui, mano Ô, colete, mano Ô, colete dele aqui Ô, Thor Ô, Thor, aqui, mano Thor Thor Ô, o que que é isso aqui, velho? Mano, ele tá amarrado na árvore, velho Ô, Thor Como é que ele tá amarrado, velho? Quem fez isso? Ô, Thor Desamarra ele Thor Ô, Thor Ô, Thor Ô, Thor Olha a camisa, ô, Thor Ô, ô Calma Ele tá fraco, ele tá fraco Ele tá fraco, ele tá fraco Tira aqui da cabeça dele, ó Tira aqui Fala com nós, mano Ô Segura ele, segura ele, segura ele Ele tá caindo, segura ele Calma, calma, Thor Calma, calma, calma Ô, fico olhando aí, ó Fico olhando em volta aí, velho Tem bagulho aqui em volta, mano Segura, segura, segura Segura, segura, segura Galera, galera, vai Vamos sair daqui, vamos sair daqui Vai que eu fico de olho nas costas aqui Calma, Thor Calma, calma, calma Ele tá muito fraco, mano Tá amarrado ainda, tira aí, tira aí pra nós Amarra, zamarra Thor, Thor Fala com nós, fala com nós Ô Que aconteceu? Que aconteceu? Que que é isso? Vou deixar a colha só Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, Thor, Thor Tenta forçar, tenta forçar Tenta forçar pra nós sair daqui Vem aqui, ó Coloca a mão aqui, mim, aqui Bora Vamos, vamos Vai, por aqui, ó Vai Cuidado com o negócio aí, né Vai, 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 vai Calma, 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 calma Calma, calma, calma Tamo saindo, tamo saindo Aguenta, aguenta Calma, Thor Calma, calma, calma Vem aqui, Thor Aqui, aqui, aqui Calma, ele tá caindo Segura, segura, segura Segura, segura Calma, calma, Thor Calma Cuida a cabeça, cuida a cabeça Cuida a cabeça Calma, Thor Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Nossa, galera Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Vai, 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 vai Oh, tem, mano? Vamos, velho Vamos Tamo saindo, tamo saindo já, velho Vai, 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 vai Vai Galera, minha lanterna Minha lanterna A lanterna tá apagando! Vai, véi, sai! Sai, véi! Sai da mata! Sai, todo mundo! Sai! Acelera, Thor! Vai, vai, vai! Vai, mundo, vai! A lanterna tá parando, véi! Vai! Vai, mano! Vai todo mundo! Vem, 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 galera! Vem! Vai, vai, vai! Calma, 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 Thor! Calma, Thor! Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Tá levando, Thor! Tá aqui, tá aqui! Thor, sai, sai! Oh, levanta, levanta! Levanta, levanta, Thor, levanta! Vamos levar ele pro Lopagatoga, véi! Segura, segura! Ó, Thor! Vai, levanta aí, mano! Levanta, muita parte, velho! Tem que colocar ele na Kombi! Vai, vai, vai! Bora, 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 mano! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Coloca aqui a deitada aí, ó! Consegue entrar? Consegue entrar? Deita aqui! Vai, mano! Vai, vai, vai! Devagar, vai, devagar! Devagar, devagar! Calma, calma, calma! E agora, velho? Vamos lá, o laboratório! Vai, vai, vai! Bora, vai, vai! Bora, vai, vai! Entra todo mundo aí e bora! Calma, calma, calma! Tô que sair aqui, mano! Calma aí! Vai, galera! Vai, galera! Vai, hein! Pera aí! Bora, vambora! Vamos sair daqui! Gordinho, laboratório! Gordinho, laboratório! Gordinho, laboratório! Thor! Ou! Consegue falar alguma coisa? Calma, calma! Não sai por isso não, mano! Não sai por isso não! Eu tô em cima do carro aqui também, mano! Calma, calma! Não consegue sentar aí? A gente consegue sentar, Thor? Consegue sentar? Vai, vai! Isso! Levando aí! Vai, vai! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Põe em mim, põe em mim! Põe em mim! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Isso! Tá bom! Tá bom aí! Tá bom aí! Tá bom aí! Calma, calma! Vai, Gordinho! Celeram! Laboratório, laboratório! Não, não, não! Nossa, é bom! Calma, calma! Não foi nada sério, não foi nada sério! Calma aí! Calma, calma! Desmaiou, mano! Desmaiou! Fica com ele aí! Fica com ele! Vai, mano! E bora, mano! Vai, vai, vai! Tô se ligando, velho! Deu! Tô se ligando, velho! Tô se ligando, velho! Tô se ligando! 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 Tô se ligando!